Existem bilhões de galáxias no universo, mas nesse vídeo, nós vamos conhecer 20 galáxias que, na minha opinião, são uma das mais bonitas já fotografadas no universo. Então bora lá! A galáxia espiral barrada ESO 137001 está se movendo em direção ao centro do aglomerado Abel 3627, a uma velocidade de 1.900 km por segundo. Conforme ela se move, uma cauda impressionante de 260 mil anos-luz de comprimento é criada. Esse fenômeno é conhecido como Hum Pressure Stripping. A NGC 5128 é a quinta galáxia mais brilhante do céu. Possui um núcleo extremamente ativo e está passando por intensa atividade de formação estelar. Ao redor dela, é possível ver nuvens de gás, que são os restos de uma colisão com outra galáxia. Em seu centro, existe um buraco negro com mais de 55 milhões de vezes a massa do Sol, escondido atrás da poeira. O objeto de Hoag é uma galáxia em forma de anel que abriga aproximadamente 8 bilhões de estrelas, e possui cerca de 120 mil anos-luz de diâmetro. O anel azul é constituído por estrelas jovens de elevada massa, e contrasta com o núcleo central de estrelas velhas e vermelhas. Os astrônomos ainda não calcularam a distância entre essas duas galáxias, mas acredita-se que elas estejam relativamente próximas, embora não o suficiente para interagir gravitacionalmente. A galáxia de fundo tem aproximadamente o tamanho da Via Láctea, e é cerca de 10 vezes maior que a galáxia em primeiro plano. Essa era uma galáxia espiral comum, que foi distorcida pela interação gravitacional com sua galáxia vizinha, adquirindo uma aparência semelhante à de um golfinho. A galáxia Cartwell é uma galáxia em anel, cuja forma é o resultado de uma violenta colisão galáctica, que produziu uma gigantesca onda de choque, propagando o gás e a poeira da galáxia. Agora, ela está rodeada por um anel azul de 150 mil anos-luz de diâmetro, composto por estrelas jovens muito brilhantes. O ARP 273 é um par de galáxias em interação. A galáxia maior, conhecida como UGC 1810, é cerca de 5 vezes mais massiva que a galáxia menor. A galáxia do Roda Moinho foi a primeira galáxia a ser considerada uma galáxia espiral, e possui uma companheira chamada NGC 5195. Um par de galáxias em colisão, que está passando por uma rápida fase de formação estelar, devido à colisão de nuvens de gás e poeira. A maioria das galáxias sofre pelo menos uma colisão em sua existência, e esse também é o futuro da nossa galáxia. Essa galáxia é vista quase de canto, e é uma das galáxias lenticulares mais brilhantes conhecidas. Ela possui um disco de gás, poeira e estrelas que gira incrivelmente rápido, a mais de 250 quilômetros por segundo. Além disso, essa galáxia já hospedou duas explosões de supernovas galáxias conhecidas, uma em 1969 e outra em 1994. Essa galáxia é conhecida como Sombreiro, devido à sua aparência característica que se assemelha a um chapéu. Esse par de galáxias sobrepostas dá a impressão de que vão colidir a qualquer momento, no entanto, elas não estão interagindo gravitacionalmente. Há cerca de 100 milhões de anos, acredita-se que essa galáxia tenha colidido com outra galáxia menor, deixando para trás esta trilha de estrelas com cerca de 280 mil anos-luz de comprimento. Juntas, essas duas galáxias são conhecidas como galáxias de ratos, devido aos longos rastros de estrelas e gás criados pelo processo de colisão. Essas duas galáxias estão se fundindo, e ao longo de bilhões de anos, irão formar uma grande galáxia elíptica. Outra bela galáxia a anelar, resultado de uma colisão galáctica. O quinteto de Stefan é um grupo de cinco galáxias, sendo o primeiro grupo compacto a ser descoberto. Elas provavelmente irão se fundir no futuro. A NGC 1512 exibe uma estrutura de anel duplo, com um anel ao redor do núcleo galáctico, e um anel interno mais distante no disco principal. Essa galáxia é considerada uma irmã gêmea da Via Láctea, pois são semelhantes em muitos aspectos. No entanto, ela possui quase o dobro do diâmetro da Via Láctea. A galáxia UGC 2885 é uma das maiores galáxias espirais conhecidas, com um diâmetro de 463 mil anos-luz. Então esse foi o vídeo pessoal, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, comenta aqui qual dessas 20 galáxias você achou a mais bonita, e se você achou que ficou faltando alguma, comenta aqui também. Inscreva-se em nosso canal e se possível torne-se um membro, isso vai me ajudar demais. Obrigado por ter tido até aqui e até a próxima.